Fala meus queridos, muito boa noite, professor aqui Andrei na área, mais uma aula aqui da nossa, nosso turno aqui da noite da primeira série. Então gente, hoje nós iremos falar sobre equações modulares, queria mandar um abraço para uma galera aqui de São Pedro do Piauí, beleza? Hoje nós iremos falar sobre equações modulares, escrever as sentenças algébricas que apresentam trechos do gráfico de uma função que apresenta diferentes tipos de variação entre suas grandezas. E vamos aqui resolver muitas questões durante a aula, beleza? Agora, para a gente poder entrar, inclusive eu falei para vocês semana passada, para a gente poder entrar na parte de equações modulares, você não pode esquecer essas propriedades, falar do módulo, do número real, que a gente fez muitas questões aí semana passada, e vamos aqui relembrar com vocês essa parte aqui de módulo. Gente, o módulo, ele é representado por essas duas artes aí, né? Não parênteses, parênteses é uma coisa e módulo é outra, beleza? Agora, o módulo de R, ele é igual a R, se ele for maior ou igual que zero. E o módulo de R, ele é igual a menos R, se ele for negativo, se ele for menor que zero, beleza? E tem que estar ligado qual é o númerozinho lá que está lá dentro. Agora, como aqui, se o R for positivo, o resultado vai ser o próprio R. Se o R, ele for negativo, o resultado vai ser o oposto, vai ser menos R. Beleza? Então, não esqueçam, na verdade, a definição de módulo, né? Na verdade, é isso daí, a definição de módulo. Beleza? Aí, o módulo de um número, ele é sempre positivo ou nulo, ele nunca vai ser negativo. Não tem como você... não existe, na verdade. Você tirar o módulo do módulo e o resultado dele é negativo. Geometricamente, o módulo de um número indica, na reta real, a distância desse número ao zero. Como assim, professor? A gente está aqui, ó. Eu tenho aqui o A, né? Que está à frente, A unidades. E eu tenho aqui o menos A. Isso é para indicar a distância, como está falando, em relação ao número, o zero, né? Então, é isso que vai indicar a gente poder falar em módulo. Ah, uma pessoa está na reta, o número é menos 5, e o outro é o mais 5. A distância até o zero é o mesmo, só porque um está no negativo ou está nos positivos. Beleza? Olha aí, o módulo de A, ele é igual ao módulo de menos A, que é igual ao próprio A. Beleza? Agora, vamos falar aqui as nossas propriedades. Essas propriedades também vão nos auxiliar para a gente poder resolver probleminhas com equações moduladas. Está aqui. O módulo de R é igual ao módulo de menos R. Vou ter aqui três exemplos. O módulo de 7 é igual ao módulo de menos 7, que é igual a 7. O módulo de menos 4 é igual ao módulo de 4, que é igual ao próprio 4. O módulo de 1 meio é igual ao módulo de menos 1 meio, que é igual a 1 meio. Então, observa que o módulo de 1 número sempre é positivo. Ou igual a zero, quando for zero, né? Aqui, o módulo de R ao quadrado é igual ao módulo de R, o 2 também está fora, e eu também posso colocar R ao quadrado. Vou ter aqui para vocês um exemplo. O módulo de 6 ao quadrado, esse expoente de 2 pode estar fora do módulo também, que é a mesma coisa que 6 ao quadrado. E tudo aí dá 36. A propriedade também é muito interessante aí. Se eu mais estiver assim, dentro do parênteses negativo, módulo, aí do parênteses ao quadrado, posso tirar do parênteses também, botar o 2 lá fora, o resultado também dá 36. Beleza? Então, aí é sobre as propriedades. Falamos essas propriedades aí. Agora, se eu tenho um produto, o módulo de R vezes X é igual ao módulo de R vezes o módulo de X. Como assim, professor? Está aqui, vou mostrar aqui um exemplo para vocês. O módulo de 2 vezes 3 é igual ao módulo de 2 vezes o módulo de 3. que diz a mesma coisa que 2 vezes 3, que é 6. Se o módulo de R vezes o módulo de R vezes o módulo de R vezes o módulo de 3, que é igual a 2 vezes 3. E é 6 também. Assim como eu posso trocar também, botar 2 vezes menos 3, também o resultado vai dar 6. Os dois negativos também, o resultado também dá 6. Beleza? Agora, eu tenho esse R e o X que são o quê? São dois números reais quaisquer. Beleza? E vale sempre essa desigualdade. Professor, mas que desigualdade é essa? Gente, a desigualdade que o módulo de R mais X ele sempre vai ser menor ou igual ao módulo de R mais o módulo de X. Como assim? Está aqui. O módulo de 2 mais 3 ele vai ser menor ou igual ao módulo de 2 mais o módulo de 3. Ficou 5, né? Menor ou igual ao que 5. Aqui também é o módulo de menos 2 mais 3. Isso aqui é igual ao módulo de menos 2 mais o módulo de 3. Aqui deu o módulo de 1 menor ou igual do que 2 mais 3. Aqui deu 1 menor ou igual do que 5. E a outra também, né? Então, é isso para mostrar para vocês, né? Que o módulo de menos 2 com menos 3 ele é menor ou igual do que módulo de menos 2 mais o módulo de menos 3. Então, essa propriedade ela observa que ela vale tanto que o sinal pode estar positivo ou negativo ali, né? Não importa. Essa propriedade, ela é válida. Olha aqui. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui sobre essa parte aqui de módulo. Gente, acompanha aqui comigo, ó. O tem, ele quer saber o valor desse módulo. Módulo de menos 2 mais 3. Bora resolver isso aqui. Eu posso resolver logo, pessoal? Pode. Aqui vai ficar, ó. Menos 2 mais 3 dá um módulo. De quem? Dá um módulo de... De 1. Então, pessoal, mas quanto é que é o módulo de 1? O módulo de 1, né? O resultado vai ser positivo, que é 1. Com certeza que está na letra C. Resolvi, né? Aquela operaçãozinha ali. E o módulo de 1 é 1. Segunda situação aqui, ó. Essa também é bem simples aqui para a gente poder entrar na parte das equações modulares. Gente, o módulo de 2, o resultado vai ser o quê? 2 positivo. Professor, e o módulo de 0? Gente, é o próprio 0. E o módulo de menos 80, o resultado vai ser o próprio 80. Então, quando você tira o número dentro do módulo, o resultado fica o quê? Positivo. Então, qual é a sequência? 2, 0 e 80. Todos os resultados aí foram o quê? Positivo. Beleza? Deu para entender bacana aí. Bora lá. Agora, quanto é que é o módulo de 7 menos raiz de 70? Professor, mas a raiz de 70, ela não é exata. Verdade. Mas, tu tem que lembrar de um detalhe. A raiz de 70, ela está entre quais raiz? Gente, se tu observar aqui, ó. 8 vezes 8 é 64. E 9 vezes 9 é 81. Então, eu sei que a raiz de 70, ela está entre quem? Ela está entre a raiz de 64 e está entre a raiz de 81. Beleza? Quanto é que é a raiz quadrada de 74? É 8. E aqui vai dar um número que eu não sei, que é o x. Então, o número não vai dar exato. E aqui vai dar 9. Então, eu sei qual é a certeza que eu tenho. Que a raiz de 70 é um número maior do que 8 e menor do que 9. Então, é 8 vírgula alguma coisa. Está dentro desse intervalo. Então, essa é a certeza que nós temos. Ah, professor, e se eu pegar o número 7 menos 8 vírgula alguma coisa, vamos supondo aí, eu sei que vai dar um número negativo. Não é verdade? Verdade. Sei que vai dar um número negativo. Gente, quando lá dentro do módulo o resultado é negativo, tem que lembrar que eu falei lá no comecinho, eu mudo o sinal de todo mundo. Então, tirando isso aqui do módulo, vai ficar, ó, é mais raiz de 70, que é positivo, menos 7. Ah, professor, e mais raiz de 70? Está em qual alternativa aí? Letra P de bola. Isso, então. Quando tiver algum número com raiz, você tem que ver o valor dele aproximado. Beleza? Partindo aqui. Agora, meus amigos, vamos entrar aqui na linda e maravilhosa equação modular. Beleza? E nós vamos ver também na próxima semana a par de função modular. Que você tem que estar afiado, tanto a par de módulo, como equações modulares. Toda equação que contiver incógnita em um módulo, num dos membros, ela será chamada de equação modular. Botei aqui algumas situações, alguns exemplos. O que é que nós temos? O módulo de x menos 3 igual a 10. Duas vezes o módulo de x menos 4x igual a 5. Letra C. Módulo de x ao quadrado menos 5 vezes o módulo de x mais 6 igual a 0. E mais um exemplo aqui. O módulo de x menos 2 mais o módulo de x menos 3 igual a 6. Professor, e como é que eu ia resolver essas situações? Gente, cada situação envolvendo o módulo, tem uma maneira de a gente resolver. Tem uma estratégia para a gente resolver isso aí. Ah, como assim? Eu não entendi. Olha aí. Eu tenho aqui um exemplo, que é um exemplo assim mais simples, mais trivial, inclusive. Mas parece até que você falou. Verdade. que é lá na definição de módulo. Se eu tenho o módulo de x e ele é igual a 5. Gente, quem são as possibilidades para o valorzinho de x? Quais são que podem ser? E aí? O que é que nós podemos saber? Gente, o número está dentro do módulo, né? Então, aqui dentro desse módulo, ou o x pode ser quanto? O x pode ser 5, ou ele pode ser menos 5. Professor, mas por quê? Porque o módulo de 5 é 5, e o módulo de menos 5 também é 5. Beleza? Então, eu tenho duas possibilidades para esse valorzinho de x. Ou ele é 5, ou ele é menos 5. Ah, professor. Muito bem. Olha aí. Quem é a nossa solução aí? Ou o x é 5, ou ele é menos 5. Essa grima de passagem é a mais simples, é a mais trivial, quando aparecer esse tipo de questão. Professor, o módulo de x é igual a 7. Muito fácil também. Ou o x é 7, ou o x é menos 7. Beleza? Olha aqui. Ele disse assim, ó. O módulo de A, ele disse que é igual a 2. E o módulo de B, ele disse que é igual a 5. Entende? O que é que nós podemos afirmar? A mais B é 7? Professor, o A é 2 e o B é 5. Pode ser uma possibilidade. O A pode ser 2 e o B pode ser 5. Mas a certeza que vai ser isso aí, não. Porque o A pode ser também menos 2. B menos A é 3? Nós também não podemos afirmar isso. porque o B, ele pode também ser menos 5. Porque assim, ó. O A, eu tenho duas possibilidades aqui para o A. O A, ele pode ser o 2. Ou o A pode ser o menos 2. Professor, e o B, aqui ele pode ser 5, ou ele pode ser menos 5. Tenho duas possibilidades para ele. Por quê? Porque ele está dentro do módulo. Agora, dentro do módulo A menos B é 3, podemos afirmar isso aí? Que A menos B vai ser 3? Não posso afirmar por quê. Ah, se eu pegar, vamos supor, se o B for 2, e o A for 2, quer dizer, e o B for 5? Ah, professor, aí vai dar 2, menos 5, o módulo de menos 3 é 3. Beleza. Mas agora, se o A for menos 2, e o B for 5, o resultado não vai dar 3. Então, ele está descartado também. Professor, o 2 vezes 5, né, é sempre, olha que coisa aqui, interessante, essas duas letras aqui. é sempre igual a 10? Não, minha gente, porque se tu pegar 2 vezes menos 5, dá menos 10. Então, aqui está fora. Agora, vamos analisar com calma a letra R. Ele diz aqui, gente, independente de quem seja o A e o B dentro do módulo, 2 vezes 5, menos 2 vezes menos 5, o resultado aqui dentro pode dar menos 10, ou pode dar 10 positivo. e quando tu tira isso aqui do módulo, sempre vai ser quanto? 10. Por quê? Sempre o resultado vai ser positivo. Por quê? O A e o B estão dentro do módulo. Então, aqui, com toda certeza, é a letra E. Sempre vai ser 10 dentro do módulo aí. Beleza? Muito boa aí também essa questão. Ah, meu amigo, agora, vamos ver mais um exemplo aqui sobre essa parte aqui de equações moduladas. Pessoal, e quando eu tenho assim, eu tenho um módulo de x menos 1 igual a 4, como é que eu resolvo isso aqui? Gente, a maioria dos alunos, eles só querem dar uma resposta. ele só quer tirar do módulo. Só quer tirar do módulo aleatório. Não analise, na verdade, as possibilidades que nós temos. Na hora que você vê, ah, eu sei que uma equação está dentro do módulo. Ah, eu tenho um, nesse formato, na verdade. Eu tenho uma opção que pode ser positiva e eu vou igualar aquele número lá negativo. Como assim, pessoal? Não entendi. Vamos lá lá. Tu tem o módulo de x menos 1 igual a 4. Aí tu vai fazer assim, tu vai pegar x menos 1 igual a menos 4 ou x menos 1 igual a 4. Essas duas possibilidades que nós temos aí. Aí tu passa o menos 1 para o outro lado e ele vai positivo. Vai ficar menos 4 mais 1 que é menos 3. A outra solução fica x menos 1 igual a 4. Passa o menos 1 para o outro lado e ele vai positivo. que é 4 mais 1 que é 5. Então eu tenho duas soluções aí. Ou x ele é igual a menos 3 ou x ele é igual a 5. Beleza? Então essa vamos dizer um formato de equação modular também mudo cobrado aí nos vestibulares. agora nós temos aqui mais uma uma questão envolvendo essa parte de equação modular vou dar aí dois minutinhos aí para vocês resolverem a questão 5. Então tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olá, né? Da galera aí de Dom Inocêncio Esse mesmo estilo aqui, ó Pra você tirar aqui do modo O que é que você vai fazer? Você vai pegar 2x menos 5 Você vai igualar A 1 positivo Ou, qual é a outra solução? Então, 2x menos 5 Você vai igualar a menos 1 Beleza Passa esse menos 5 pro outro lado Pro outro membro Fica 2x Igual a 6, né? Porque fica 1 mais 5 O x aqui é igual A 3 Encontramos aqui a primeira solução Beleza? Agora vamos aqui para a outra Fica 2x Igual O menos 5 pro outro membro Fica mais 5 Menos 1 mais 5 Dá 4 4 dividido por 2 Dá 2 Beleza? Gente, nós temos aqui, ó Duas soluções O 2 e o 3 Gente, é uma hora que começa a liminar É uma positiva ou negativa? Está errada As duas são positivas Já é a letra A Aí o aluno pensa Professor, mas o 2 e o 3 são positivos São números primos Verdade Mas lá na letra E Tu tem assim, ó Dois números primos negativos Está fora Se ele falasse só dois números primos Estaria Dois números primos positivos Estaria correto Então aqui nós temos Essas duas soluções aqui, ó Que são o quê? Positivas Beleza? Vamos aqui para A próxima Olha aqui Aqui é outro tipo de equação modular Quanto tem uma dentro do módulo E a outra Que está lá do outro lado Tem uma equaçãozinha também Só que ela está fora do módulo Só como é que a gente resolve Esse tipo de questão Acompanha aqui comigo, ó Nesse caso Nós temos que fazer o quê? Verificar a condição de existência Professor, mas o que é isso? Como assim verificar a condição de existência? Olha aqui Desmembrar a equação E verificar quais dos valores obtidos Servirão de solução para a equação Então a gente não vai somente encontrar o valor de x Você tem que verificar Você tem que verificar se ele é a solução da equação Beleza? Como assim? Bora lá Professor, quem é a nossa condição de existência? Você vai fazer assim, ó Esse número aqui Eu vou até destacar aqui pra vocês Essa parte aqui Que está sem o módulo Tá vendo aqui, ó Ele é a nossa condição de existência E lembra Que Esse número que é o resultado Na verdade Observe que ele foi o resultado Ele tem que ser o quê? Maior ou igual a zero Não pode ser negativo Por isso que eu peguei 2x menos 1 E botei ali Maior ou igual a zero Por isso, meus amigos Que eu botei aqui, ó 2x menos 1 Maior ou igual a zero E professor, sempre eu vou fazer isso? Com certeza, meu amigo Sempre você vai ter que fazer isso Quando tu verificar Que tem um tipo de equação modular Que está nesse formato Uma dentro do módulo E a outra lá Que é o resultado Que não está dentro do módulo Aí, o passo menos 1 Para o segundo membro Ficou o x, na verdade Ele tem que ser maior ou igual a 1 Professor, mas isso aqui é a resposta? É não Aqui é somente A nossa condição de existência Por quê? Se você encontrar Algum valor De x Que ele seja menor do que isso aqui Aí ele não serve Ele não é a solução Para essa equação modular Pois, bora lá Agora que nós vamos resolver E a gente resolve normal Como assim normal? Você pega o x mais 1 Igual a 2x menos 1 Normal, sem mudar sinal Eu pego o x mais 1 E igual lá do outro lado Mudando o sinal de todo mundo Observe que aqui ficou Menos 2x mais 1 Passa o menos 2x para cá Fica 3x igual a 0 X igual a 0 Gente, o x aqui é igual a 0 Ele não serve Professor, mas por que ele não serve? Por que ele não é a solução Dessa equação? Sabe por que ele não é a solução? Porque ele não está dentro Da condição de existência E agora Esse outro resultado aqui Que você encontrou O x igual a 2 Beleza O x igual a 2 Ele atende a condição de existência Ele é maior Do que o meio Então Quem seria a nossa solução aí? É somente o 2 Esse zero aí está fora Está descartado Ele não faz parte Da solução Dessa equação modular Show aí Bora lá Agora Olha aqui Eu tenho uma questãozinha aqui Bem parecida com essa Eu tenho uma Uma equação aqui Que está dentro do módulo E a outra lá Que foi o meu resultado Ela não está dentro do módulo Professor, mas como é que a gente resolve? Muito fácil Primeiro O que é que nós temos que fazer? Tirar a condição de existência Tirar a condição de existência Professor, mas o que é isso? O 2x Menos 4 Tem que ser o que? Maior Ou igual a zero E é exatamente Lembra que Eu falei aqui no slide anterior Essa parte aqui Que é o resultado Tem que ser o que? Maior Tem que ser positivo Beleza? Galera aí de São Pedro Então Passo menos 4 Para o outro lado 2x Tem que ser maior Ou igual Do que 4 X Tem que ser maior Ou igual Do que 2 Então A nossa solução Tem que ser o que? Maior ou igual Do que 2 Professor? De boa Entendi até aí Agora o que é que nós vamos fazer? Eu vou pegar O X menos 5 E Vou igualar do jeito que está lá A 2x Menos 4 Igual do jeito que está lá Tirando do modo Passa para cá o 2x Fica Que x menos 2x É igual a Menos 4 Mais 5 Fica Menos x Igual a 1 X Igual a Menos 1 Beleza? Aí o aluno pensa Expressou o menos 1 Ele faz parte Da solução Na verdade Ele atende A condição de existência Gente Se vocês observaram A condição de existência Ele não atende Porque O nosso resultado O x Ele tem que ser maior Ou igual Do que 2 Menos 1 Ele é menor Do que 2 Então ele não serve Então isso aqui Não serve De acordo Com a nossa Condição de existência Agora O que é que Nós vamos fazer agora? Vou pegar de novo Aqui o x Menos 5 E agora Eu vou mudar O sinal ali Vai ficar Menos 2x Mais 4 Beleza? Passa para cá Fica x Mais 2x É igual A 4 Mais 5 Fica 3x É igual A 9 O x Igual A 3 Beleza? Entre x Igual A 3 Ele serve? Ele atende A condição De existência x igual A 3? Meu amigo Mas é com certeza Só por quê? Porque ele é maior Do que 2 Então se ele é maior Do que 2 Ele atende A condição de existência Então aqui Com certeza O gabareto Seria a letra A Se o aluno Ele não fizesse A condição De existência Ele iria marcar O que? A letra C Que seria Menos 1 e 3 Beleza? Muito atento A esse tipo De equação Modular Agora Quando eu tenho Aqui Equações Modulares Que A gente resolve Usando o básico Que é a equação Do segundo grau Aí meu amigo Não tem pra onde correr O que a gente vai fazer? Você vai tirar Do módulo normal Eu vou pegar Essa equação Aqui X ao quadrado Menos 5x Mais 8 Igual a 2 Igual a menos 2 Observe O quanto igual a menos 2 O teu delta Deu negativo Gente Quando o delta Negativo Não tem solução real E aqui X ao quadrado Menos 5x Passa o 2 Para o primeiro Mesmo Vai ficar 8 Menos 2 Que é 6 Quando tu resolve Usando o básico Usando o delta A gente Frisou bem Essa parte Que é Resolver Equações Do segundo grau Tu encontra Que o x É igual a 2 Ou 3 Então quem é A nossa solução Ou o x é 2 Na verdade O x é igual a 2 E 3 Beleza Então esse tipo aqui Quando tem Equação de segundo grau Você resolve Pode usar Na verdade Também A fórmula de básica E você também Pode usar Aquela Tecnazinha De soma e produto Que nós também Falamos com vocês Professor Essa questão Agora aqui Uma das raízes Da equação É Eu vou igualar x ao quadrado Menos 4x Mais 6 Eu vou igualar Isso aqui A 3 Gente Outra coisa Se tu tirar Isso aqui Do módulo Não tem como O resultado é negativo Então tu já Descarta outra possibilidade Tu já sabe Que o dado Vai ser negativo Beleza Passa o 3 Para o primeiro membro Fica x ao quadrado Menos 4x Mais 3 Isso aqui É igual A 0 Aí nós temos aqui A nossa Equação Do Segundo grau Como é que a gente resolve Equação Do segundo grau Usando o que A fórmula De Bhaskara Usando a fórmula De Bhaskara Então vamos lá Quem é o nosso delta Vai ficar Menos 4 ao quadrado Menos 4 Vezes 1 Vezes 1 Vezes 3 O delta É igual a 16 Menos 12 O delta É igual A 4 Agora vamos encontrar As possíveis Soluções O x É igual a Menos b Vai ficar 4 Mais ou menos A raiz de delta Que é 2 Sobre 2 Então nós temos aqui Uma das soluções Vai ficar 6 Dividido por 2 Que é 3 A outra solução Vai ficar 2 Dividido por 2 Que é igual A 1 Então a solução Dessa equação É que 1 e 3 Então ele fala Uma das Então já tem uma delas aqui Que é 1 Que está Na letra A Então esse tipo de questão Você resolve como? Usando A fórmula De Bhaskara Beleza? Agora Professor Essa daqui É muito interessante Tu tem assim O módulo De x Ao quadrado Menos 7 Vezes o módulo de x Mais 12 Aqui Meu amigo Nós temos uma técnica Uma estratégia Para a gente resolver Esse tipo de equação Modular Meu amigo Toda vez Que você vê Essa Não que você se deparar Com essa situação O que vai lembrar O que o professor Andrei Falou Ah eu lembro Que a gente tem que fazer Uma técnica De chamar de outra Variável Verdade Ó Eu vou pegar O módulo de x E vou chamar de outra Letrinha Beleza Beleza Aí como é que ficou Aqui ó O módulo de x Chamei de y E o módulo de x Aqui ó É y Beleza Aí ficou y Quadrado Menos 7y Mais 12 Igual a 0 De boa Aqui é uma equação Do segundo grau Professor Mas é a equação Do segundo grau Não esquece Usa o que? A fórmula De básica Só como é o delta mesmo É b ao quadrado Menos 4ac Vou até botar pra vocês Alguns podem ter esquecido O delta A fórmula é essa É b ao quadrado Menos 4ac Beleza? Por isso que ficou ali ó O a é 1 O b é igual a menos 7 E o c é 12 Ficou menos 7 ao quadrado Menos 4 Vezes 1 Vezes 12 O delta ficou 49 Menos 48 Professor Mas como é que é a fórmula de Bhaskara mesmo? Tá aqui ó Fórmulazinha de Bhaskara é Menos b Mais ou menos a raiz de delta Sobre 2a Aqui é que nós vamos encontrar as raízes Ó Menos b Menos menos b Menos menos 7 Ficou 7 positivo Mais ou menos A raiz de 1 É 1 Aí nós temos duas possibilidades 8 Dividido por 2 Dá 4 E 6 Dividido por 2 Dá 3 Então nós temos aqui Professor Mas a resposta é 3 e 4? Não Aí é outro detalhe também Que você tem que estar ligado Isso é o valorzinho de Y Só que a questão Meu amigo Quer saber o valor de X Não é o de Y A gente volta de novo Pra onde? O Y É igual ao módulo de X Aí tu pega o módulo de X Igual a 3 Eu tenho duas possibilidades Só pra esse aqui Ou o X é 3 Ou ele é menos 3 E a outra O que eu tenho? O módulo de X Igual a 4 Ou o X Igual a 4 Ou o X Igual a menos 4 Olha aqui O tanto de solução Que nós temos Pra esse exemplo aqui Menos 4 Menos 3 O 3 E o 4 Beleza? Então Esse tipo aqui de questão A gente Ela é muito cobrada Dos vestibulares E Os alunos Eles É Eles sempre esquecem Né? Eles sempre esquecem É De voltar lá Pro comecinho lá De dizer Ah, o módulo de X Igual a Y Eles esquecem Descentar Vocês não podem esquecer Porque Se fosse marcar Por exemplo Que tivesse lá 3 e 4 Olha o tan Marcava lá 3 e 4 Mas Na verdade Nós temos aí 4 soluções Professor Mas quem são elas aí? Menos 4 Menos 3 3 e 4 Então Na hora que você Ver uma equação Modular Você tem que ver Meu Deus Qual é a estratégia Que eu vou resolver? Ah, eu vou tirar Aquela condição de existência É aquela que eu vou chamar O módulo de X De outra variável Como nessa situação aqui Ah, você tem o módulo De 3X mais 8 Igual a 10 Aí eu igualo a 10 Ou Eu igualo a Menos 10 Beleza? Então É É isso que nós temos que fazer Porque Você tem que É Tá ligado Qual a estratégia Que você vai resolver Porque assim Que nós Falou em módulo Ah, você tá em módulo Eu sei que o resultado Vai ser o quê? Positivo Eu sei que o resultado Vai ser positivo Então Tu vai Ah, tu encontrou o módulo Resolveu O resultado lá do negativo Isso depois de tirar do módulo Que eu tô dizendo, né? Porque O nosso resultado Tirando do módulo Tem que ser o quê? Positivo Beleza? Então Fique bem atento A estratégia Que você tem que resolver Que você vai aplicar Na verdade É Nos tipos de equações Modulares Porque isso é muito importante Pra quê, professor? Pra quando for falar A função modular Na próxima semana Você tem que estar afiado Em todos esses tipos De exemplos De equações modulares Beleza? Aguardo vocês daqui a pouquinho Pra gente Resolver Mais e mais questões De equações moduladas